o dos remos de pinho de riga, o que acontece aqui, eu coloquei aqui no sol para pegar um sol essa pá aqui galera, é de pinho, só que eu não sabia que tinha esse outro tipo de pinho aqui pinho de riga, olha o que acontece, mas está aqui, botei para secar, porque o óleo vai com calor do sol, ele vai, vai ficando mais, vai absorvendo na madeira né galera, aqui está o remo que eu criei para a embarcação lá também, já secou, você vê como puxou bem, isso aqui é angelim, que no nordeste a gente chama cumaru, esse cabo aqui, e aqui nós está com a canoa aqui galera, com as medidas marcadas nas cavernas, prático, 35 e 20 a parte de baixo, 35 de cada lado gente, ó, aqui, como eu já falei várias vezes no vídeo, 75 e 45 de cada lado, não quer dizer que vai usar os 45, aqui não está usando os 45, isso aqui é porque tem que ter uma tolerância, para a gente trabalhar em cima das cavernas, olha, as duas cavernas centrais, 75 embaixo e 45 de cada lado, aqui a mesma coisa da proa, de lá do outro bico, 35 e 20 a parte de baixo, 35 de cada lado, beleza, a gente marcou para poder ficar mais prático, esse conteúdo aí, vai ficar, acho que é o nono conteúdo da construção dessa embarcação, aí a gente agora vai medir a altura da canoa, para poder explicar para vocês aí, como é que está a altura dela, aqui ó, vou colocar a madeira aqui no meio, e vou medir a altura dela, para nós ter aqui uma medida dela, ó, aqui galera, ficou com 37 e meio, então 45 aqui não valeu, 45 é só para trabalhar em cima das cavernas, mas com a canoa boa, com 37 e meio de altura, é uma embarcação boa, aqui nós vamos medir agora galera, o comprimento dessa embarcação, eu medi, mas não coloquei aqui no canal, ela ficou com, agora aqui vai ser meio complexo, porque eu estou só, eu não sei se vai segurar isso aqui, vamos ver, mas é 3 metros e 40, eu vou mostrar porque a gente, né, fica mais prático, mas essa embarcação ficou com 3 metros e 40, eu não vou conseguir medir agora, mas eu vou dar um jeito aqui, o negócio aqui vai funcionar, pode dar uma tolerancinha de nada, mas, aqui ó, não deu, é 3 metros e 40 mesmo, e deu 3 metros e 39, considerar os 3 e 40, mas 39, 3 metros e 39, essa canoa de 3 bombona, beleza gente? E a largura dela aqui também, nós vamos medir agora a largura, pra ficar tudo ok, vou colocar essa madeira aqui, no tamanho certo aqui, ó, ó lá, ó, tá vendo? Certinho, agora aí eu meço e dá pra me saber, essa canoa galera, ficou, é um metro e vinte e um, um metro e vinte e meio, ó, de largura, com um casco de setenta e cinco, então, é o seguinte, quando a pessoa cria esse V aqui, de setenta e cinco, com quarenta e cinco de cada lado, pra descobrir o grau dessa caverna aqui, que eu considero o cento e vinte e cinco grau que eu uso lá o transferidor, o que acontece? O, a boca aqui dessa embarcação desse V vai ficar com um metro e vinte e cinco, então, quando a gente tira a tolerância lá, pra poder dar o acabamento aqui na, da borda, cai pra um metro e vinte, então, o grau é esse, setenta e cinco embaixo, por fora, e um, e um metro e vinte e cinco na boca do V, das cavernas, beleza gente? Aqui também, eu considero, esse grau aqui não é cento e vinte e cinco, ela é mais, mas, essa caverna aqui sempre tem que ter setenta, setenta e cinco de boca, ela tem vinte e embaixo, treinta e cinco de cada lado, essa peça tem noventa, as duas peças tem noventa, como eu sempre falo, e o V tem que dar setenta, setenta centímetros a setenta e cinco, beleza? Aqui vai variar da caverna do meio, se a caverna do meio é de meia cinco, ele vai cair pra setenta, se a caverna do meio é de setenta e cinco, ela vai ter setenta e cinco de boca, beleza gente? Eu quero só pôr aqui os remos, que eu desenvolvi, pra mim ver como é que fica nessa canoa, que eu não coloquei ainda, essa semana eu vou colocar aqui, ela pra navegar, com esse remo pra mim ver, porque, esse remo ficou bonito, hein gente? Esse remo ficou show, esse tipo de madeira aqui, eu gostei mesmo, porque é diferente, eu vou pôr essa madeira aqui, pra mim pôr os remos em cima, só pra nós ver, a ideia que dá, aí ó, ó, desculpa gente, o que acontece, esse remo aí, ficou com um metro setenta e cinco, como essa canoa tem setenta e cinco de boca, tem um metro e vinte de boca, para remar ela, tem que ser ele, ficou sensacional, só que quando a canoa é menor, aí faz um remo com um metro e quarenta, um metro e quarenta e cinco, beleza gente? E a gente vai encerrar esse conteúdo por aqui, agradecendo a todos aí, que estão fazendo parte do nosso projeto, que Deus abençoe a todos, e estamos aqui com a canoinha de Três Bombon, no projeto novo, alterado, terminadinha, agora tem até os remos que eu fiz pra ela, que não tinha remo, os remos eu estava usando de outra embarcação, e aí